E olha, as instituições financeiras continuam entre as primeiras da lista de reclamações do PROCON de Rio Preto. A quantidade de críticas poderia ser ainda maior se as pessoas checassem o extrato. O problema é que nem sempre isso acontece e o cliente pode ficar no prejuízo. Não é difícil encontrarmos nas ruas pessoas que não conferem o extrato bancário e não acompanham a própria movimentação financeira. Não, às vezes não dá tempo, né? Às vezes na correria não confere. Não tenho hábito não. Não. Por quê? Porque tenho preguiça. Mas também é bastante comum encontrar quem passou a ter mais atenção porque já foi vítima de erro de algum banco. Outro dia eu peguei da meia que eu sou aposentado, estava faltando dinheiro, né? Porque já fui pego de surpresa em outras ocasiões, cobrando umas coisas que na verdade eu não tinha aceitado e eles fizeram de lei espontânea, vontade deles. Foi justamente o que aconteceu com este empresário. Ele deu um cheque de R$ 1.750,00 que foi compensado no valor de R$ 5.925,00. Ele só percebeu o engano porque olhou o extrato bancário com bastante atenção. Liguei para o meu credor, a pessoa que me prestou o serviço e questionando o que aconteceu. E ele imediatamente falou, não, Fábio, na minha conta entrou R$ 1.750,00. Consegui falar com a minha gerente mesmo. Ela verificou, falou que realmente teve um erro dentro do banco e que ia tentar providenciar o mais rápido possível o ressarcimento. No PROCON de Rio Preto são várias as reclamações envolvendo a rede bancária e elas têm aumentado. Em 2016 foram registradas 882. No ano passado este número saltou para 1.084. Só neste ano já são mais de 100. Por isso a melhor conduta é a preventiva, para não acabar sendo mais uma vítima do sistema. É o conselho do especialista. Então é realmente muito importante que as pessoas façam controle dos seus extratos, da sua movimentação bancária, diariamente, semanalmente. Não deixe para ver o saldo. Para ver só o saldo você não tem controle. O que aconteceu para aquele saldo ter ficado ali? Eu vou ficar mais atento. Acho que todo mundo tem que ficar atento aos seus extratos. Olhar com mais rigor, linha por linha. Porque eu perdi toda a confiança no banco. Eu não tenho mais credibilidade com o banco.